E aí o que é sábado tá vendo aqui? Ó, não falta não, pode não. Não, não tô esforçando. Não, não tô esforçando. Não, não tô esforçando. Tá vendo? Tá vendo? O bicho é grande. Não tá, não é necessário de frio. Não, não é necessário de frio. Não, não é necessário de frio. Tá conseguindo, tá conseguindo. É muito grande o peixe. Foda. Foda. Isso é assim. É. Ó, sim. Ah te dá, gente. É isso. Gostar em casa, quer escrever por aqui? Não tô esforçando. Obrigado. Ainda acorda para o bicho. Ainda acorda para ele. Mas ele vai sair, ele. E se a gente for virando aqui, velho? E se a gente for virando aqui? Não, dois. Não, dois. A gente for virando aqui. Vamos, vamos. Apenas o brindão. Apenas. Apenas o brindão. Hoje em dia você vai sair de um barco. Obrigado. Obrigado. Olha o tamanho do bicho. 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 Aqui é campeão para tirar o bicho. Se fosse eu e o Fernando... Meu Deus do céu, ia sofrer. Foi 20 minutos para tirar o bicho. Vai filmar o bicho. Vai. Bota a perna aqui. Vai. Vai. Cuidado, hein, tio. O bicho é um touro. O bicho é um touro. Não tira. Não tira. Ele emborcou ali ainda, hein. Não tira. Deixa eu ir. Não me lembrar. Não. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada.